9 Dicas de Meditação de Paramahansa Yogananda 1. Meditar profundamente por um período curto é melhor do que meditar por longas horas com a mente distraída. No início, portanto, não se force a sentar-se por longo tempo. Esforce-se por obter meditações curtas e profundas. Gradualmente, você irá se acostumar com a profundidade e poderá aumentar o tempo da meditação. 2. Não se sinta mal se você se encontrar muito inquieto para meditar profundamente. A tranquilidade virá com o tempo se você praticar regularmente. Portanto, nunca aceite o pensamento de que meditação não é para você. Lembre-se de que a calma é a sua verdadeira natureza eterna. 3. Um discípulo estava tendo dificuldades com suas meditações. Ele perguntou a Sri Yogananda. 3. Será que não estou me esforçando o bastante? 4. O mestre respondeu. 5. Você está tentando demais. 6. Você está usando muita força de vontade. 7. Torna-se nervoso. 7. Basta estar relaxado e natural. 8. Se forçar a meditação você não será capaz, assim como não consegue dormir quando tenta se forçar a dormir. 9. A força de vontade deve ser usada de forma gradual. 10. Caso contrário, pode tornar-se prejudicial. 10. É por isso que é melhor, no início, enfatizar o relaxamento. 11. Não fique animado ou impaciente em seus esforços para encontrar Deus. 12. Seja sincero, mas não ansioso sobre a obtenção de resultados. 13. Seja paciente. 14. Mova-se em direção a sua meta divina sempre com calma e tranquilidade. 14. Um devoto estava tendo dificuldades em permanecer acordado durante a meditação. 15. Para ele, Yogananda fez esta sugestão. 16. Esprema seus olhos fechados diversas vezes. 16. Depois, abra-os bem e olhe para a frente. 17. Repita esta prática uma ou duas vezes mais. 18. Se você fizer isso, a sorolência deixará de incomodá-lo. 19. Tente ir além do pensamento. 19. Em seguida, você está mais consciente no corpo astral. 20. Quando sua consciência se recolhe mais profundamente na super consciência, então você está centrado na felicidade, na coluna vertebral. 21. Nesse estado de êxtase, você está ciente do corpo causal, a alma. 21. A alma ama meditar, pois no contato com o espírito reside a sua maior alegria. 22. Se, em seguida, você experimentar resistência mental durante a meditação, lembre-se que a relutância em meditar vem do ego. Não pertence à alma. 23. Quem quer ser um pianista de concerto, terá que praticar ao piano 12 horas por dia. 24. Se, em vez disso, a sua prática consiste em teclar sem entusiasmo por alguns minutos todos os dias, nunca será um bom pianista. 24. É assim que deve ser sua busca por Deus. 25. Como você pode esperar conhecê-lo se tenta apenas a metade? 26. É muito difícil chegar a Deus. 26. Se até mesmo um pianista de concerto deve trabalhar duro para se tornar bem-sucedido em sua profissão, 27. Quanto mais intensamente deve o devoto trabalhar na meditação a fim de compreender o infinito. 27. Aqui, no entanto, está um pensamento encorajador. 27. Todos os que fazem um esforço sincero no caminho espiritual, certamente atingirão seu objetivo. 28. Você não pode dizer o mesmo das ambições mundanas. 29. Nem todo mundo pode se tornar um pianista famoso, não importa o quanto ele tente. 29. Pois em todos os campos, há espaço no alto para muito poucos. 29. Todos os homens, entretanto, podem reivindicar sua filiação igualmente com o Pai Celestial. 30. Tente sentir, ao caminhar ao alivre, que tudo ao seu redor é parte de sua própria consciência expandida. 31. Observe as folhas que tremem nas árvores e tente sentir os seus movimentos. 32. Imagine que nesse movimento Deus está expressando seus pensamentos e inspirações. 33. Veja as gramas do prado como elas tremulam no vento. 34. Imagine a brisa como a respiração de Deus soprando sobre o mundo, inspirando a todos os seres e dando-lhes vida. 35. Ouça o canto dos pássaros. 36. Sinta que Deus, através de suas canções, está tentando alcançá-lo com sentimentos de alegria divina. 37. Seja consciente dos raios do sol sobre sua pele. 38. Pense no calor que você sente do sol como energia de Deus. 38. Deixe-o encher seu corpo com vitalidade e energia. 39. Imagine a energia divina, através da luz do sol, fortalecendo as criaturas em todos os lugares na terra. 39. Meditar mais e mais profundamente, até que calma e alegria se tornam uma segunda natureza para você. 40. Para estar em êxtase, não é difícil. 41. Está pensando que é difícil o que mantém separado dele. 41. Nunca pensem em alegria divina como distante de você, e ela estará sempre com você. 41. As citações foram traduzidas do livro The Essence of Self-Realization 41. In Miss Entertainment 42. 2002 61. bearing daí 62. 2002